Olá, amigo do YouTube! Seja muito bem-vindo no canal Vida dos Santos. Hoje vamos falar sobre Santo Ângelo, que nasceu no ano de 1185, em Jerusalém, lá em Israel. Seus pais, judeus de religião, se chamavam José e Maria. Coincidência, né? Esses nomes eram comuns na região. Eles se converteram ao catolicismo depois que Ângelo recebeu um aviso de Nossa Senhora quando ele estava em oração. O aviso é que seus pais teriam outro filho. Acontece que isso, humanamente, não seria possível, porque os pais de Ângelo já estavam em idade avançada. Aconteceu que a profecia dita por Ângelo se cumpriu. Seus pais tiveram outro filho, ao qual puseram o nome de João. Encantados com a misericórdia de Deus, converteram-se e foram batizados juntamente com o novo filho, que recebeu o nome de João. Mais tarde, João também se tornou um frade carmelita. Ângelo também era um frade, né? Ele já estava ali nos carmelitos. Ele ingressou na Ordem Carmelita com 18 anos. Passou 5 anos no Monte Carmelo, em Israel. Esse é o mesmo lugar onde o profeta Elias, lá do Antigo Testamento, viveu. Viveu também vários conventos carmelistas instalados na Palestina e na Ásia Menor. Recebeu vários dons carismáticos, especialmente o da profecia e o dom dos milagres. Na Sicília, Padre Ângelo e os carmelitas visitaram a Basílica de São João. Lá, providencialmente, se encontraram com os dois santos, Padre Domingos de Gusmão e Frei Francisco de Assis, que era mais ou menos no mesmo ano ali, né? Nesse encontro, Santo Ângelo recebeu a ávida de que morreria como mártire de Jesus Cristo. Quer dizer, no meio desse encontro aí, a gente não sabe ainda se foi Padre Domingos de Gusmão ou, de repente, acredito que deve ter sido Francisco de Assis, já chegou para ele e falou, ó, você vai ser morto como mártire de Jesus Cristo. Entre as grandes realizações de Santo Ângelo, a que mais chama atenção foi a missão evangelizadora que realizou entre os hereges, chamados cátaros, na Sicília. Inúmeras foram as conversões que aconteceram quando o povo o ouvia pregar. E via os milagres que se operavam por sua intercessão. Dentre essas conversões, destaca-se de uma mulher que vivia uma relação de incesto com um homem bastante rico do lugar. Era o dia 5 de maio de 1220. O Padre Ângelo acabava de fazer uma linda pregação na igreja dedicada a São Tiago de Vicata, na Sicília. Pouco depois dessa pregação, ele foi assassinado por um estranho. Depois, se soube a morte de Santo Ângelo, tinha sido encomendada por aquele senhor rico, daquela mulher que ele fez a conversão. E esse homem não tinha se conformado com a conversão da amante, e que ele queria continuar tendo ela como amante, mas, através depois da conversão dela, ela não quis mais nada com ele, e aí ele encomendou a morte de Santo Ângelo. Logo após a sua morte, o povo começou a venerá-lo como santo. Uma igreja foi construída no local onde ele foi assassinado. Ali também, seu corpo foi sepultado. Sua canonização aconteceu em 1498. Em 1662, seu corpo foi a morte dos carmelitas. O culto a Santo Ângelo passou a ser bastante difundido entre os fiéis e na ordem dos carmelitas. A devoção a Santo Ângelo mantém-se viva até os dias de hoje. Ele é invocado pelos devotos nas dificuldades da vida. Então vamos à nossa grande oração. Se você está gostando do nosso canal, curta aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, convide mais pessoas para estarem conhecendo a vida dos santos. E quando você curtir o nosso canal, não esqueça de ativar o sino para receber os próximos vídeos. E através dessa intercessão poderosa de Santo Ângelo, um homem que convertia pessoas. Então se você hoje tem alguém na sua família, alguém na sua casa que está precisando de conversão, roguem, peça para Santo Ângelo interceder por essa pessoa. Santo Ângelo, rogai por nós. E assim segue a sua oração. Ó Deus, de admirável providência, que ao vosso povo pastor, corajoso e forte, concedem-nos pela sua intercessão, ajuda nas tribulações, e firme constância na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Ângelo, rogai por nós.